depois vai lá para a Twitch e não sei o que mas ainda não meti os motores a funcionar, porque a ideia aqui era depois de pronto, fazemos agora esta reunião e depois então decidimos se gravamos assim se nos encontramos, ok mas agora queria só falar aqui estas cenas contigo porque eu tenho estado a pensar boa nisto, aproveitar agora as férias e então é o seguinte não pai, tens estado obrigado, tens estado a dar grande adiantamento aqui à situação sim, tranquilo é muito tranquilo e eu até também sempre tive curiosidade de aprender vejo malta a fazer merdas na net e fico assim, porra mas já só tenho que aprender a fazer alguma coisa, caras tenho um computador há uma malta da nossa geração como tu, que pensa assim vai lá e aprende coisas depois há outros que já fazes bem fazes bem eu já estou assim daqui a 10 anos olho para esta merda não percebo nada disto graças a Deus